Tem muita gente também que trabalha no finalzão de semana, não para, né? No dia a dia, tá ali o Análida, mas tem oportunidade do programa de inovação pra micro e pequenas empresas. Se você é micro e pequeno empreendedor, o SEBRAE abriu vagas, 10 mil vagas no estado de São Paulo todo e aqui na região, do programa de inovação. Tá aí na tela, o Solso Kinder vai nos ajudar também, é o programa Agente Inovação, o ALI, o estado, são 10 mil vagas atendidos, 513 municípios. Aqui na região também tem, né, Quime? Exatamente. Franca comporta 300 vagas, a cidade de Ribeirão Preto, 375, Araraquara, outras 300, Barretos com 175 e a cidade de São Carlos também com 300 vagas. E o Samuel Sintra? Pois é, e tem mais cidades também atendidas aí em todo o estado de São Paulo. O público-alvo é aquele que eu já falei aqui, micro e pequenas empresas, e as inscrições vão até o dia 19 de fevereiro, são gratuitas. E como que faz? Bom, aí, maiores informações, você pode acessar sebrae.com.br, www.sebrae.com.br, ou ligue 16-31-11-9900, Você vai obter todas as informações para aquele programa que você quer fazer parte. Esse é o JAE 23, trazendo informação construtiva para você, que nos acompanha no dia a dia.